Música Integrante da Frente Parlamentar do Transporte Coletivo da Câmara, o vereador Lucas Quitão promoveu audiência pública, monitoramento da qualidade de serviço de transporte público. Participaram representantes da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, Assembleia Legislativa e a Agência Goiana de Regulação. A intenção foi debater as deficiências e necessidades do sistema de transporte público, antes da discussão anual de aumento das tarifas. Várias coisas precisam mudar, a questão da pontualidade, a questão da segurança nos terminais, plataformas e dentro dos ônibus também. Um outro aspecto também é a questão do conforto dentro dos veículos. O problema é que as empresas e o sistema todo ultimamente tem vindo na contramão disso tudo. Nos últimos 10 anos o sistema tem só piorado. Hoje mais de 35% dos frequentadores usuários do transporte público de 10 anos atrás deixaram de usar esse sistema. Logicamente alguma coisa está por trás disso tudo. Uma das ideias sugeridas durante a audiência é a criação de uma ferramenta para que o próprio usuário possa fazer sugestões e críticas ao sistema de transporte. Pode ser um aplicativo, um site com aba para comentário, só a partir daí efetivar as melhorias. Para o representante da AGR a discussão é importante, mas a agência pouco pode fazer em relação às melhorias. Atualmente a legislação reputa a AGR uma participação secundária no transporte. Então acaba que ela participa apenas da oitiva da tarifa, então o cálculo da tarifa é feito pela CMTC. Ela participa de uma fiscalização supletiva, o complementar do transporte, que também é feito pela CMTC. Então a AGR tem um papel secundário no sistema de transporte. Então o que não justifica também é a não solução desse problema. O representante da Câmara Deliberativa falou sobre a viabilidade das melhorias. É possível fazer essas melhorias e o caminho é a CDTC. A CDTC é um ente criado recentemente que tem a competência de dar diretrizes políticas para que o sistema volte a apresentar os níveis. Porque Goiânia, apesar de todos os problemas que se dizem, nós não somos o pior transporte do Brasil. Não somos. Já fomos um dos melhores. Mas é possível sim sentarmos na mesa com os empresários e promover mudanças que venham a melhorar a qualidade do nosso serviço. Wilson Costa não quis comentar a intenção do governo do estado de deixar a CDTC. O governo do estado tem uma parcela muito maior que os municípios no sistema da região metropolitana de transportes. O que a gente tem que definir é se ela é a responsável pela fiscalização secundária ou a principal. E é isso que eles não querem. Porque hoje, segundo a AGR, eles ficam com o peso de aumentar a tarifa sem ter total responsabilidade por isso. E sem ter como também cobrar a melhoria do serviço. Então, o que a gente pode fazer, até através dos nossos representantes lá na Assembleia Legislativa, é aperfeiçoar esse projeto. Dando uma autonomia maior para a AGR e para o governo do estado. E cobrando dela também uma participação nas políticas de gratuidade, nos subsídios que é dado, por exemplo, aos estudantes, aos idosos. Uma série de segmentos que hoje têm gratuidades que são bancadas pelo governo. Então, isso a gente não pode perder. Pelo contrário, eu acho que o governo pode contribuir ainda mais com esse sistema.